Bom, gente, tem uma coisa aqui que você vai cair da cadeira, tá? O que eu vou falar pra você? Sabe que você não pode, não pode arrumar a sua cama na hora que você acorda. Exatamente, você não pode. Sabe por quê? Porque você transpira a noite toda, né? Você perde cerca de dois litros de água por dia. A maior parte é na cama. Se você, na hora que acordar, a sua cama ainda está úmida, você levanta, vai cobrir, vai forrar, aquilo lá vai, a umidade vai permanecer, vai facilitar a vida dos ácaros. Então você só pode arrumar a sua cama pelo menos uma hora a duas horas depois que você acordou. Deixa tudo bagunçado mesmo pra poder ventilar bem. Travesseiros, né? Quanto tempo que dura um travesseiro? Dura dois anos, gente. Um travesseiro de dois anos, um terço do seu peso é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e cocô de ácaro. Um terço do peso. Então você tem que fazer o quê? Pega o travesseiro, você comprou o travesseiro, envolva ele em protetores que sejam impermeáveis por dentro e algodão por fora. Acabou? Você vai trocando, troca toda semana esse protetor. Deu dois anos? Troca esse travesseiro, gente. Não dura mais que isso daqui. Colchão. Quanto tempo que dura um colchão? Se for colchão de espuma, a durabilidade dele é de dois a três anos. Se for colchão de molas, aí já passa pra sete anos. Pra você ter uma ideia, um colchão de sete, oito, nove anos, ele tem um colchão de solteiro, hein? Pode ter até dez milhões de ácaros. Dez milhões. Olha a quantidade que fica. Por isso que você acorda com rinite, tem asma, uma série de coisas. E não esqueça de colocar também um protetor nesse colchão. Fecha com zíper, nada de colocar só aquele com elástico, né? Que isso é cobre, nada disso, os ácaros estão embaixo. E não esqueça, colchões, travesseiros, nunca coloque diretamente no sol. Esse é um erro muito grande que o pessoal coloca. Por quê? O sol, ele vai esquentar na parte externa, vai ter vapor na parte interna. Esse vapor vai facilitar a vida de ácaros. Quer ventilar? Não tenho nada contra. Ventila, coloca lá fora, local ventilado, mas nunca no sol. E lençóis, isso você tem que trocar pelo menos uma vez por semana, tá ok? Pelo menos, né gente?